Música Vamos subir! Música Música Aqui gente, chegando a ilha nossa, hein? Música Daqui um pouco vamos chegando lá Música O piloto e o prático Música 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 Olha aí que a gente está chegando aí Aqui um pouco estamos acolando ali Vamos passar um dia aí Aqui a minha esposa Raquel, quem não conhece E a nossa amiga Rose Lá de Canelas, bem próximo a Gramado Ela e São Maria da Silva O homem que é bom no violão Que anima a qualquer festa Aqui o nosso amigo lá do Rio de Janeiro O Adão, né? O Adão, do Rio de Janeiro O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vamos lá por aqui a transmissão Fala, irmão, safadão Fala, irmão, safadão Fala comigo, muchachos Somos os psiquiatras desse bombom hoje aqui Vamos estar chegando aqui Agora Olha que paraíso Esse é o nosso paraíso de hoje Olha que paraíso Sem rotina Como diz Archer Gasset Sem rotina É sem rotina Vamos ver só a cortina de água aqui Mostrar um pouquinho aí A gente está chegando Bastante arborizado Dizem, eu não tenho certeza Que essas redes aqui É porque parece que o Rio aqui tem piranha Não sei Mas dizem A gente não sabe direito Porque a gente está aqui só conhecendo Mas parece que ele bota essa rede aqui Porque tem piranha Uma coisa assim Como a gente é lá de Santa Catarina Vem Tabema Santa Catarina A gente também está conhecendo aqui a região Aqui, Gesso, para vocês saberem Aqui é uma mistura de todo o país É Santa Catarina É Rio Grande do Sul É Paralá É São Paulo É Campo Grande Matos É o pessoal do Rio de Janeiro Garioca Garioca de Cabo Frio Aqui é uma mistura de todo o país São do terra E é isso aí pessoal Um abraço para todos E é isso aí